Deus é o diabo, Deus é o diabo Olhe atrás de você Mano, eu acho... Eu não gosto de coletor, eu acho muito fraco Falar que dá pouca letalidade, né? Cara, eu estou ator o blue Cara, sinceramente... Esqueci o que eu falava É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado É engraçado Ela não quer ser Sabe, não é engraçado Ela não quer ser Boa time Cara, eu não sei se... Ah velho, sei lá velho Mano Não quer ser Boa time O cara aí namora tipo no chat Igual de Pimp Igual de meu top que solou ele E meu sup que ganhou o bot E veio me ajudar na minha jungle, velho Quanto mais eu jogo low, mais eu acho que Low é sup gap, velho Me ensina a carregar de Lee Sin seu lindo Ah, de Lee Sin é só jogar, velho Tem segredo, velho Fada de Chaco De Chaco é pegada, velho Bom, esse game independente do que eu faço eu vou ficar forte Mas eu vou testar a build nova Meu Deus, errou feio Errei? Por quê? Era pra eu fazer bota e fulgor primeiro? A coletora podia matar os bichos na jungle também, né velho? Seria bem legal Tchau E aí O Porra O que é que essa merda ficou seguindo E aí O Porra O Porra Caralho, que dano foi esse, velho? O que eu achei do nerf que vão dar, eu não vi o que vão nerfar no Chaco. O que que vão nerfar? A build é boa, eu dei sorte, eu dei sorte. Esse game aqui deu tudo certo. Porra, dei outro neutralizado pros caras. Esse game aqui deu tudo certo. O que vocês acham melhor, Thunderlord ou Colheita, por ali game? Eu curto o Thunderlord, velho. Chuva de lâminas, confundi. Chuva de lâminas no Thunderlord. Mas é isso uma coisa boa, porque a garota pode ser homem. Eu quero ver você, você vai ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Faleci O que aconteceu com o Last Oasis? Como assim? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu Me diz você o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não vou ver mais A porra Com essa build a outra runa é melhor Boa noite Os caras gostam demais Amigão A Riot vai nerfar Chaco Mas vai bufar Darius Graves e Serapine Riot fazendo o que sabe Eu sou da Last Cheguei mas tô saindo fora A outra runa é bem melhor Essa build Mas sei lá Esse game aqui Deu tudo certo pra mim Um game difícil Eu acho que eu estaria fodido Uma garra agora De último item Fica pog Cheguei Eu acho que é só o tanque da porra Velho Um aliado Caralho Eu sou um merda No final das contas Eu acho que eu ainda Sempre vou preferir A minha build A boa e velha build Caralho Mas era segredo Quem falou O criminoso tá aqui Eu vou sair Porra criminoso Tá espantando A rapaziada Mano E aí criminoso Olha esse moleque Sempre Desde as uma da tarde Tu tá espantando O viewer Desde a uma hora da tarde Mano Caralho Mano Olha esse moleque Porra criminoso Que arrombado Poder jogar Contra Rengar de Chaco Muito fraco E virou Vasco sim Tô no Vasco Reforço Contratação Mais 17 Early game First combo É Deixa eu ver o vídeo do cara Se eu tivesse No low elo Fazendo essa build Ia parecer que ia ser a build do século Mas pode jogar no rai elo Essa build é mó meme Vem velho Já tem mais Fazendo um craque em ação Agora Mais que isso Que é um pimenta Bebem 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 Tchau 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 Tchau